Como assim tu ainda não segue a playlist de trap do canal? Link na descrição. Essa história de Jovem Dex e Rache Produções só tá no começo, quando a gente pensa que tá tudo se acertando e fluindo pra se resolver, seja da forma que for, seja com o Jovem Dex saindo da gravadora e tomando o rumo que ele realmente queira, ou seja o Jovem Dex ficando nela e tendo a atenção que ele de fato quer na sua música, mas não é nenhum nem outro. Por enquanto, a gente tá apenas no começo de tudo isso, já que a Rache postou um comunicado meio que dando a versão dela da história e gerou uma polêmica gigante. Eles disseram muita coisa, deixando a entender que não tava entendendo muito bem o porquê o Jovem Dex tava fazendo isso, mas calma aí, vamos entender tudo isso de fato, porém antes, deixa o like, se inscreve e deixa o comentário aqui também, seria muito bom. Dito isso, vamos pro vídeo. Esse assunto do Jovem Dex e Rache, que na teoria, ele iria sair da gravadora, ou pelo menos, não estava tão satisfeito assim com o rumo que a carreira dele tava tomando lá dentro. Esse assunto não é de hoje, eu sempre frisei em todo vídeo, como eu acho que o Jovem Dex é literalmente um dos maiores do Brasil, não é de hoje. Ele é um expoente do Nordeste, que literalmente engoliu a cena quando apareceu, unicamente pelo seu talento e ponto. Dito isso, a carreira dele simplesmente desandou de uns tempos pra cá, poucos lançamentos, parecia que já não tava batendo tanto assim mais, mesmo com um feat gigante nas músicas, então tem muita coisa errada aí. Com tudo isso, o Jovem Dex começou a expor a insatisfação dele com a carreira. Como ele mesmo disse, ele sabe o potencial que ele tem pra se tornar um dos maiores, e sinceramente, apesar de já considerar ele um, eu entendo muito bem o que ele quer dizer com isso. E a gente chega aqui, nesse ponto, onde o Jovem Dex começou a demonstrar indignação com a produtora dele, isso muito publicamente. O que levou Rache a se pronunciar sobre tudo isso? O texto que eles publicaram foi muito grande. Então, no resumo do resumo aqui, a Rache diz que apoiou o Jovem Dex desde o começo da carreira dele, e sempre deu suporte, em todos os sentidos, seja financeiro, seja com marketing, seja com produção audiovisual, produção musical, enfim, com tudo de básico que uma produtora deveria dar pra um artista. Então, dando tudo isso pra ele, eles dizem não entender o porquê o Jovem Dex vem demonstrando esse desinteresse, pela manutenção da relação, se afastando da gravadora, e inclusive, descumprindo obrigações, e descumprindo cáusulas do contrato. Eles dizem tentarem de tudo, pra ter um diálogo saudável com o Dex, e tudo isso que ele vem fazendo, pegou eles muito de surpresa. O afastamento do Jovem Dex, da Rache Produções, pra mim é muito claro, qualquer pessoa que acompanhava o Instagram dele, sempre via ele muito no estúdio da Rache, gravando stories, fazendo live lá, junto com o Brandão, a Lê, que são seus parceiros de empresa. E já faz um tempo que isso não acontece. Infelizmente, uma parte do pronunciamento que eles dizem, que o Dex tá quebrando cláusulas contratuais, é muito importante. Primeiro que isso é um problema, mas, eu percebi que o Jovem Dex não vem fazendo tantos shows assim, e principalmente, também não tá lançando tantas músicas, e ele deixou isso claro, que quando tudo isso passasse, ele viria com lançamentos de novas músicas, e tudo ia valer a pena. Então provavelmente, quando a Rache citou isso, eles estavam falando desse tipo de coisa. Breve novidades, com o Pai Jesus Cristo, pra vocês, vocês vão ver que toda essa demora, toda essa demora vai compensar, eles vão falar, rapaz, não, o mano demorou, mas, porra, o mano chegou bom. Mano, os caras, na moral, a 30 é muito foda, mano, e os caras são brabos em tudo que faz, puta que pariu, irmão. Clipe, marketing, show, equipe, logística, imagem, porra, os caras são muito bons, na moral. Tem que bater a continência pros caras. Ô, Dex, posso te falar o que eu te falei, pessoal? No Instagram, o seu futuro é brilhante, você merece todo o seu sucesso. Você é um dos caras mais incríveis da cena, irmão. Obrigado por falar, meu irmão. Oxi, eu que agradeço, caralho, tamo junto. Alguma coisa boa vai rolar disso aqui, Dex? Agora sendo sincero com o assunto, é uma pena a relação do Jovem Dex e da Rache chegar nesse lugar que chegou. O Jovem Dex sempre deixou claro o quanto ele amava Rache Produções e o quão era importante pra ele. O maluco tem literalmente tatuado Rache Produções no peito, então, é meio foda ver tudo isso acabar assim. Mas, ao mesmo tempo, todo mundo meio que já tava vendo o caminho que isso ia tomar. A fã base do Jovem Dex, que é muito fiel, diga-se de passagem, já tava falando disso há mais ou menos um ano, pra mais até. E eu acho foda como o Jovem Dex, ele criou essa relação com os fãs dele, essa coisa de comunidade. Os fãs do Dex realmente se importam com ele, e até mesmo numa fase como essa que ele tá agora, não tão boa, e com a carreira dele passando por diversos problemas, eles tão ali, querendo ajudar e fazer com que ele dê a volta por cima. Isso é muito difícil de conquistar, então mesmo que o Jovem Dex vá pra outro lugar, ou que ele fique na Rache, ou até mesmo sem gravadora, e se torne um artista independente, sempre vai ter o apoio dos fãs dele. Como eu disse, é difícil de conquistar isso, então, muito foda. E você percebe tudo isso pelos comentários dos fãs, no pronunciamento da Rache lá no Instagram. Vamos dar uma olhada nisso aqui, porque a opinião da comunidade do Jovem Dex tá sendo bem importante nisso tudo, sendo bem sincero. Eu sou fã do Dex, e da gravadora desde 2018, e na minha opinião, os desleais estão sendo vocês, sem maldade mesmo, mas é perceptível que vocês estão investindo menos nele, aonde era pra vocês, está dando o máximo possível ao artista. Desde então, eu só vejo falta de compromisso, tanto com os lançamentos, tanto com os clipes de baixa renda, e o principal, que é o marketing. Vocês têm que liberar ele logo. Sou baiano de Feira de Santana, e queria ver muito a gravadora baiana no topo do trap nacional, mas vocês não sabem valorizar os artistas que têm, que por sinal, são os 3 melhores da cena em qualidade na minha opinião. Alê, Brandão e Jovem Dex merecem mais reconhecimento e uma gravadora que ajudem eles nisso. De fato, liberem o Jovem Dex e deixem voltar o auge que vocês colocaram e tiraram dele. Sei que vocês querem ver o Jovem Dex evoluir e ir pra 30. Querendo ou não, a base do Jovem Dex foi a Rache Produções, abandonar a banca que levou ele ao topo. Então, isso aqui é uma outra visão que é sempre muito bom ter, é os dois lados da moeda. Tem dois lados aqui, a do Jovem Dex e a da Rache Produções, então é sempre muito bom não esquecer disso. Porque, na real mesmo, eu tenho certeza absoluta que a Rache não quer o mal do Jovem Dex. De forma nenhuma eles querem ou quiseram prejudicar ele de alguma forma, intencionalmente, o artista que colocou o nome da Rache no mapa. Isso não faz sentido nenhum, entende? Mas tem uma hora que as coisas se complicam, as pessoas têm que seguir caminhos diferentes, pra se tornarem melhores ou maiores. E tá tudo bem. Isso é normal. Eu vejo que isso deu certo pro teto, eu vejo que isso deu certo pro Leviano. E eu espero que isso aconteça com o Jovem Dex também. Se ele sair de fato da Rache, e ir pra qualquer gravadora, não necessariamente a 30, eu espero que ele receba a atenção que merece, e chegue no topo do potencial dele, enquanto artista. O Jovem Dex não se pronunciou sobre tudo isso aqui, na verdade. A única coisa que ele fez, foi fazer esse tweet aí, com esses emojis. E bom, não me parece que tudo isso vai acabar por aqui, sendo bem sincero. E a gente vai continuar acompanhando toda essa história. Mas, me diz aí, qual a opinião de vocês sobre tudo isso? Deixa aqui nos comentários que eu sempre tô olhando tudo. Fala aí, eu sou o Vitruviano, e esse foi mais um vídeo do meu canal. Se você curtiu o conteúdo, não esquece do like, inscrição, e um comentário pra me ajudar no algoritmo. Se quiser divulgar sua música aqui, todos os meus contatos vão estar aí na descrição. Muito obrigado por me ouvir até aqui, e até a próxima.